Olha, olha o sonho, olha que sonho ruim. Pastor, oi, cadê a iaia? Pastor, oi, ela diz assim, sonhei com que varria a casa, sonhei com que varria a casa é bom, é limpando as energias. Sonhei com que varria a rua, ah, era a rua, era a tua rua, era? Hum, a vida, né, a estrada, né? E havia um rato morto, hum... Rato é ladrão, mas ele não está muito morto, não, era grande, era? E quando varria o mesmo, ele se virava num sapo, é um demônio. Um sapo branco e vivo, é um demônio familiar, porque ele é branco. É um demônio de família, um demônio é o Red Chowryl, e ele pulava em cima do meu filho, de seis anos, pastor. Então, tem um demônio hereditado de olho no teu filho. Sangue de Cristo tem poder. Esse fato do rato, estando transformando em... O rato morto, estando transformando em sapo, mostra que é um demônio príncipe. É um demônio familiar. O fato dele ser branco é da família. É. No fato dele estar se transformando, já mostra que ele é um príncipe. Então, moral do sonho, cuidado, existe um demônio familiar, vindo do seu pai, da sua mãe, da sua avó, alguma coisa assim. E esse demônio já está de olho no seu filho. Então, quebre essas correntes, ataque ele. Veja aí. CPF dos demônios, Joilson de Assis. CPF dos demônios, Joilson de Assis. Você vai exorcizar esse demônio. Vai fazer um pacto. Mande sua carta. Aliança bendita, Joilson de Assis. Veja aí. Aliança bendita, Joilson de Assis. Assista. Tá? A minha orientação é você fazer um pacto pelo seu filho. Um pacto bem feito. E ele será próspero. É um demônio familiar. E você sabe que tem alguma perseguição na sua família. Cuidado, tá? Ele está se fingindo de morto. Na verdade, ele não está morto. E ele se transformou num sapo. Sapo está ligado à brutalidade, à ignorância. Mas, pelo fato dele transformar, já mostra que ele é um príncipe. Você está entendendo? Veja aí como quebrar maldições hereditárias, Joilson de Assis. Pacto da aliança bendita, Joilson de Assis. Entre em contato conosco. O que eu puder fazer, eu faço. Pacto pelos filhos, Joilson de Assis. Estou dando para vocês os títulos dos vídeos. Garimpe, vota o vídeo, pega os títulos e estude. Se puder entrar em contato comigo, entre, mande sua carta. Faça um voto. Tá? Proteja o seu filho, porque ele está sendo alvo de um espírito hereditário vindo da família. Ok? Tá certo?